Pessoal dá uma olhada aí o que está acontecendo no norte do Brasil Olha isso aí Olha a coisa mais linda do mundo Estrada esquecida, caminhão aqui Nem andava, abarrotado, tudo atolado Olha o que está acontecendo aí no norte do Brasil Olha o que o exército brasileiro está fazendo Olha aí só o exército brasileiro Olha que coisa mais linda gente Olha as obras retomaram o exército brasileiro trabalhando 24 horas por dia Esse aí é o governo Bolsonaro É isso aí Brasil, olha só que coisa mais linda